E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Atendendo a pedidos, no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer uma compra no AliExpress e ainda ganhar 50% de volta. É isso mesmo, você vai comprar e vai ganhar 50% de volta. Mas para isso, você precisa estar cadastrado no PicPay, tá pessoal? Aqui o PicPay, você vai ter que cadastrar no PicPay e aí o PicPay sempre envia promoções para a gente. E hoje eu recebi essa, aqui ó, olha só, 50% de volta por nossa conta. Pague o que quiser com o PicPay, no seu próximo pagamento feito hoje, é por nossa conta. Aí ele fala, pague o que quiser usando o PicPay no cartão de crédito e ganhe 50% de compra até R$30. Então quer dizer que qualquer coisa que eu comprar, eu terei R$15 de volta. Independente, no caso aqui ó, ele fala até R$30. Só que, aqui embaixo ele fala, um pagamento acima de R$30 terá cashback limitado a R$15. Então se você comprar R$100, você vai pagar só R$85. Se você comprar um produto de R$30, você vai ter 50% de desconto. Então vamos lá pessoal, como que eu faço isso? Após você se cadastrar no PicPay, colocar, cadastrar seu cartão de crédito, tudo bonitinho. Você não vai comprar diretamente lá no site AliExpress. Como que você vai fazer? Você vai entrar no site AliExpress. Ó, no caso eu vou comprar essa esponjinha aqui ó, que eu uso como filtro. Olha só. Aqui ó, ela tá dizendo aqui ó, que ela custa de R$5 a R$8, tá? Você escolhe o modelo que você quer. Eu tô fazendo desse produto esponja, mas você pode comprar qualquer coisa, tá pessoal? Qualquer coisa. Qualquer coisa que lhe interesse. Você vai baixar o aplicativo do AliExpress. E aí, você escolhe o produto. No caso, eu vou escolher essa aqui ó, essa esponjinha aqui, que eu uso pra filtrar minha piscina. E aqui tá dizendo que o frete custa de R$22,44. Como que eu faço pra tá ganhando 50% de desconto nessa conta? Eu vou escolher o modelo que eu quero, tá? E vou clicar aqui em comprar. Aqui já vai tá o meu endereço aqui em cima ó, tem que tá o seu endereço, tá? E aqui ó pessoal, vocês viram que ficou o total de R$30,39. O que é que eu vou fazer? Aqui pessoal, tem a opção de pagamento. Só que tá meu cartão. Tá meio embaçado aí. Mas você clica aqui e escolhe boleto. Olha só. Escolhe boleto. E aí você coloca o seu CPF. E clica em confirmar. E agora pessoal, como você já escolheu boleto, você vai clicar aqui em pagar. E vai ser o que? Vai gerar um boleto. Agora eu vou pegar esse boleto. Aqui ó. Vocês viram? Gerou esse boleto. O que que eu vou fazer? Eu vou copiar o código aqui ó. Copiei o código. E vou sair aqui. E agora eu vou lá no PicPay. Clico no PicPay. E vou clicar aqui em pagar. Ele tá perguntando o que eu quero pagar. Eu quero pagar ó. Aí você escolhe. Quero pagar um boleto. Usar o código de barra. Digitar. Vou digitar aqui ó. Vou colocar aqui o código do boleto do AliExpress. Vou colocar aqui ó. Esponja. Pra eu saber. 50%. Aí eu clico em próximo. Lembrando que você já tem que estar com o seu cartão cadastrado. Tudo bonitinho aqui. No PicPay. Tá pessoal? Olha só. Tá aqui ó. Data de vencimento. E eu vou pagar hoje aqui ó. Tá aqui a data que eu vou pagar hoje. Aqui você deixa uma parcela mesmo. E agora vamos fazer aqui ó. Pagar. Clico aqui e coloco o meu dedo pra liberar. Agora vamos aguardar. Olha só pessoal. Olha só. Vocês estão vendo aqui ó. Compra aprovada no seu cartão. Olha só. Quanto que foi cobrado no meu cartão pessoal. Foi cobrado R$ 20,95. Não ganhei 50% aqui na cobrança no cartão. Vocês podem ver que a cobrança no meu cartão foi R$ 20,95. Mas aí a gente vem aqui no aplicativo do PicPay. Aí aqui ó. Seu último pagamento rendeu R$ 10,48. Agora vocês vão ver aqui ó. Pra vocês verem. Olha aqui ó. Eu recebi R$ 10,48 aqui. Então quer dizer que eu paguei R$ 30,00 e alguma coisa. Paguei só R$ 20,00. E ainda ganhei R$ 10,48 de cashback pra minha próxima compra. Viu só pessoal. Eu usei a promoção né pessoal. Que tinha. E ganhei R$ 10,00 de cashback. E paguei só R$ 20,00 pelo produto. Vocês entenderam? Então pessoal. Vou deixar o link aí pra você se cadastrar no PicPay. Vou deixar também o link. Pra você tá comprando no AliExpress. Pra tá fazendo o cadastro no AliExpress. Daí você usa essa estratégia. Sempre que o PicPay mandar pra você essa promoção de ganhar 50%. Lembrando que você pode usar essa promoção de 50% pra pagar o que você quiser. Sua fatura do telefone. Sua academia. Basta você pegar o link do boleto. Colar no PicPay como eu fiz. E tá ganhando 50% de desconto. Então pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Qualquer dúvida. Você pode tá deixando a perguntinha aí. Ou a dúvida. No campo de perguntas. Que a gente vai batendo um papo. Valeu. Tchau, tchau. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.